Qual que foi a bronca realmente, hein? Nós tava, eu tava no bar, mas ele tomando cerveja, aí ele pegou, é vindo ao hospital pra buscar nós, buscou nós, nós descemos, a viatura veio atrás de nós, mandou nós parar, nós paremos, eles pegou e já falou, cadê as armas? Nós falamos, não tem arma não. Eles olhou dentro do carro, olhou tudo, bateu na gente, deu auto-chute, entendeu? Sem ter prova, nem nada, não pegou nenhum revólver, nem nada com nós, como é que quer manter a gente preso de uma coisa que a gente não fez? Você tem passagem? Não, não tem, mas não tem nada a declarar, não, senhor. Tem nada a ver com vocês? Não, comigo não, nada a ver. Vocês estavam juntos os três? Não, senhor, tava só eu e ele junto no bar. Aí ele veio lá do hospital, que tem testemunho, que pode ir lá na casa dele, que vai ver a língua do menino dele cortado, nós telefonamos pra ele ir buscar nós, entendeu? Como que vocês foram abordados e estão aqui na décima sexta, gente? Nós dentro do carro, senhor, nós tínhamos indo embora. A solicitação via 190 é de que três indivíduos armados seriam chegados na quadra do bairro Custódio Pereira, efetuado o assalto, o roubo, né, a mão armada. Uma viatura nossa que tava patrulhando na região do bairro Ipanema, pouco tempo depois, deparou com um Ford Model em atitude suspeita, e ao realizar a abordagem, algumas características, elas batiam com as características dos suspeitos. Por esse motivo, levamos as vítimas até lá pra poder fazer o reconhecimento, e eles foram reconhecimentos, porém, nada foi encontrado com eles no local. Nenhum material que teria sido roubado e nem as armas utilizadas no assalto. Mas o que é importante, temos duas vítimas e os dois fazem o reconhecimento dos três. Sim, ambos afirmaram categoricamente de que foram os três autores, né, inclusive dando detalhes das ações, quem tava mais nervoso, quem tava mais agressivo, quem tava mais calmo, eles afirmaram categoricamente que são os três. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti